É a vigésima cirurgia de operação e de separação, na verdade, de irmãos siameses feita pelo médico pediatra cirurgião Zacarias Calil. Vigésima, Oloares, ele é recordista mundial nesse tipo de cirurgia, nesse tipo de procedimento, feito aí com a mesma equipe. Ele lidera uma equipe de 12 profissionais, começou agora cedo, ali por volta das 7 da manhã, no Hospital Materno Infantil, em Goiânia. As gêmeas Laura e Laís, que nasceram em agosto de 2018 no estado da Bahia, na cidade de Piraí do Norte. Elas estão com 2 anos e 5 meses de vida e elas têm o corpo unido ali, os dois corpos de uma da outra, unidos pela bacia, portanto elas compartilham parte, inclusive, do intestino. É uma cirurgia bastante complicada. Em outubro do ano passado, a família veio do estado da Bahia, procurou o doutor Zacarias Calil e ele iniciou ali os estudos para saber se poderia ser feita a cirurgia, né? Porque tem essa parte também de se analisar. Não é todo irmão siamês, irmãos siameses, que podem ser separados. Às vezes compartilham ali órgãos vitais que uma cirurgia pode ocasionar a morte de um ou dos dois. Portanto, foi feita essa análise e o doutor Zacarias Calil, junto com a equipe dele, começou hoje, por volta das sete, a cirurgia de separação da Laura e da Laís, essas duas menininhas lá do estado da Bahia, que se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai ser mais uma cirurgia com sucesso, feita pelo doutor Zacarias Calil. Que começou a fazer esse tipo de cirurgia, Olores? Há quase 22 anos, 22 anos atrás, mais ou menos ali em 1999, o doutor Zacarias começou e desde então, Goiás, ele, a equipe dele e Goiás viraram referências não só no Brasil, como no mundo, em cirurgia de separação de irmãos siameses. Elas são gêmeas e tem uma coisa interessante também, Olores, que é bom a gente salientar. É uma cirurgia feita, está sendo feita, ali no hospital materno infantil. As cirurgias que o doutor Zacarias faz são pela rede pública de saúde, são pelo SUS. Algo assim, tão grandioso, tão bom, né, que a gente é destaque, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo aí, quando a gente pode destacar coisas boas e nisso, a nível mundial, como é o profissionalismo do doutor Zacarias e da equipe dele, é muito bom a gente destacar e melhor ainda, que é feito pela rede pública de saúde, pelo sistema único de saúde, o SUS, né, Olores?